Esse é o SR News, o novo programa de notícias do site Show Radical, produzido pela ADS Productions, com patrocínio de Borili Racing, MXF Motors, IMS Racing, Biker Acessórios, Jarva Racing, Sacramento Motorsports, Puto Line Oil, Adventure Brasil, Brasil Racing e BR Parks. Fala galera, Thiago do Show Radical aqui, terceira vez aqui com você, e Dom, o que você está arrumando? Não aguento mais vir aqui, velho. Ainda bem, né? Eu vim na etapa que você ganhou para falar que você ganhou, ontem eu vim falar que você ganhou de novo, e agora eu vim anunciar que o Dom é o mais novo campeão da MX2 do Campeonato Brasileiro de Motocross. Deixa o teu abraço para a galera, velho. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que torce por mim, a minha equipe, o meu mecânico, e fizeram isso possível. E agora é seguir rumo à arena, né? Semana que vem, que é defender o título que você já possui. Exatamente, vamos com tudo. Vamos embora para mais um final de semana de corrida, né? Bora. Então é isso aí, galera. Estou aqui do lado do novo campeão brasileiro da MX2, Lucas Nunca. Valeu. Parabéns. Mais um cara aqui que eu estou do lado nesse final de semana pela terceira vez, e eu vim aqui, estou cansado já de vir aqui, hein, Paulinho. Todo dia que a gente vai fazer esse vídeo, a gente tem que falar com você, galera. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, né? No vídeo de ontem, no vídeo de ontem a gente falou que provavelmente a gente voltaria aqui hoje, e estou voltando para mostrar isso aqui, ó. Número 1 da categoria MX Elite e da categoria MX1, Paulo Alberto é o novo rei das 450 no Brasil. Deixa um abraço para a galera, velho. Com você. Obrigado a todo mundo que está aí apoiando. Obrigado à minha equipe, a Yamaha, patrocinadores, minha família, amigos. O Dean tem treinado bastante, a mão mecânica, todo mundo, todos eles fazem parte disto aqui. Isto não é só o meu, é deles todos. E obrigado a todo mundo por estarem aí na torcida. Irmão. É campeão! Já aproveita. Cara, deixa a tua palavra aí, que esse cara aqui também está movendo toda essa cena aí pelo time azul, fazendo tudo isso aí há alguns vários anos, né, Pedrão? Com certeza. Esse é o SR News. Deixa um abraço para a galera, parabéns pelo título do time. É isso. Obrigado, galera. Obrigado por acompanhar aí. Vamos para cima. É isso aí. Nós vamos ganhar na pista, aonde for, com quantas baterias tiver. E se precisar, nós traz até helicóptero. Vamos para cima. Um, dois, três e... Vamos! Valeu. Estou do lado do Anthony Rodrigues aqui, piloto que chegou no Campeonato Brasileiro de Mota Prada na temporada 2020 e enriqueceu demais as disputas dessa temporada aí no Campeonato Brasileiro. Assumiu a liderança, né, Anthony, nas duas primeiras rodadas que a gente teve empenho. Chegou aqui como líder, aqui acabou dando uma modificada, teve problemas, né, acabou perdendo uma bateria e hoje finalizou aí com uma vitória na Elite, mostrando novamente todo o seu potencial. E agora, quais são os planos do Anthony para o Brasil? Cara, eu gostei muito daqui, a galera do Brasil é muito legal, a corrida foi boa, sabe, muito, muito bom. Eu te falei antes, sabe, eu estava trabalhando normal, não tinha planos de correr motos, mas agora a porta abriu e estou vivendo o meu sonho, né. E, cara, é legal viver o sono de uno, né. Então, agora preciso fechar algum contrato aqui para ficar no Brasil. A galera do Honda é muito legal, eu gostaria de ficar com eles, mas, ainda não sei o que eu vou fazer. Mas, gostei muito do Brasil, da galera daqui, os pilotos, a brigadeira, tudo, porque é forte, o nível aqui é forte, então, gostei muito. Mas, também, eu gosto muito do Supercross América e também do Mundial, então, é difícil fazer aquela decisão, mas, gostei muito do Brasil e eu acho que, ao melhor, vou ficar aqui. Então, estamos aí por esperar, né. Ainda tem a decisão que você vai tomar, igual você acabou de falar, a gente já te assistiu no Supercross Americano, nas provas do Mundial, mas, então, os fãs, que já tem que haver uma grande população de fãs brasileiros, os fãs podem aguardar que, de repente, a gente pode ter uma boa notícia para 2021, né. Sim, o mais provável é que eu fique aqui, a verdade, só que alguma galera da fora também falou e está perguntando algumas coisas e alguém, algo pode acontecer, mas, eu acho que 80% que fica aqui em Alemanha, sabe? Então, é isso, vamos aguardar aí, quem sabe 2021 a gente tem o Anthony enriquecendo como fez esse ano o Brasileiro de Motocross, parabéns, valeu, velho. Obrigado. Fala, galera, fechando aí o último SR News do ano, esse programa que a gente decidiu fazer esse ano, diariamente, terminou o evento, no mesmo dia o programa está no ar e queria agradecer a todos, todas as pessoas que acompanharam o nosso trabalho, que acompanharam o Brasileiro de Motocross, a gente até falou isso aqui hoje, em 21 países na América do Sul, o único país que começou e terminou o seu campeonato perante a pandemia foi o Brasileiro de Motocross. Eu gostaria muito de agradecer a CBM, já fazem mais cinco anos que eu estou trabalhando diretamente junto com a Confederação, agradecer e parabenizar ao Lucas pelo excelente trabalho, agora ele assumiu a transmissão, tudo isso que vocês podem acompanhar em casa, como se fosse uma TV, inclusive melhor que uma TV, o dia inteiro só de Motocross na sua televisão, na sua Smart TV, é graças ao Lucas, então eu te agradecer, Lucas, por essa responsabilidade de fazer esse trabalho tão perfeito quanto você vem fazendo, cara. Cara, é incrível, assim, sobre o comando do presidente firma, ele tem dado as diretrizes e tem confiado no trabalho, principalmente, ele está entregando e assim, os números estão aí para mostrar, ajuda o Show Radical também, pô, o que encaminha de gente para assistir. 21 países não fizeram campeonatos na América Latina e 36 países nos acompanharam esse final de semana, mais de 6 mil pessoas assistindo com a gente, nos três dias, né, já passam de 150 mil visualizações, então assim, está sendo incrível, está sendo muito bom e é para vocês, a gente faz isso aí para vocês que são amantes do motociclismo, tenta levar um pouquinho dessa emoção aí para vocês. E por outro lado, é, entre trancos e barrancos, eu que trabalho, eu vivo do esporte, eu trabalho exclusivamente com esporte, eu sei a dificuldade que foi sobreviver durante essa pandemia, agora eu imagino ter a responsabilidade de fazer esse evento acontecer, é, eu falei com o firma algumas vezes durante a pandemia, a gente trocou ligações e ele sempre positivo de que ia acontecer o campeonato, que ia dar conta de fazer e fez, e essa etapa aqui de apiaí, agora para fechar o ano, acho que foi épica, assim como foram as etapas de empenho, né, firma, e está entregue, né, terminamos, começamos e terminamos mais um Brasileiro de Motocross, que foi do altíssimo nível. Verdade, Tiago, primeiro eu quero te agradecer aí por todo o teu apoio, bem o teu esforço, eu venho te acompanhando aí desde o teu primeiro ano, e eu estou muito feliz aí com o teu sucesso, com a tua audiência, com o teu canal, conte comigo, conte com a Confederação Brasileira de Motociclismo, você pode ter certeza que quem planta, colhe, você está colhendo o que você plantou e a sua colheita vai aumentar cada vez mais. Realmente, como você bem disse, o trabalho foi imenso, a confiança foi imensa, mas acima de tudo, a persistência, a confiança em Deus e que nós conseguiríamos, e conseguimos. Foi difícil, foi suado, sofremos bastante, contamos com várias promessas que não foram cumpridas, mas nós fizemos o Campeonato Brasileiro de Motocross. Nós dissemos lá atrás que faríamos seis etapas e fizemos seis etapas. Então, como você também bem disse, o único país na América Latina que fez, que começou e finalizou. Nenhum começou, nenhum conseguiu começar. E nós, em meio a essa pandemia enlouquecida, começamos e acabamos. Então, eu fico muito feliz aí com a realização do sucesso que é de todos nós, não só da CBN. E acabou ainda, eu acho que com o método maior, que foi esse público lindo que estava aqui hoje, respeitando todas as normas aí exigidas pela saúde pública. E foi um sucesso, né? Fazia tempo, estava dando saudade, né? De ver o salto com a bancada de fundo e hoje teve isso. Foi maravilhoso, tudo funcionou perfeito e tal. Parabéns a vocês dois. Obrigado. E agora vamos esperar o 2021, né? Valeu, galera. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra todo mundo aí. É, valeu, obrigado. Tchau. Fala, galera. Encerrando aí o SR News, a gente conseguiu falar com alguns dos campeões do dia de hoje. Infelizmente, e felizmente, é muita correria assim que acaba o evento, a galera comemorando o título e etc. Então, como a gente não conseguiu falar com todos os pilotos que venceram, eu gostaria de deixar registrado aqui no SR News da Final do Brasileiro o nome dos campeões de todas as categorias de hoje. Então, vamos lá. Na MX2 Junior, o Gabi Andrigo, do Rio Grande do Sul, foi o grande campeão. A Mariana Balbi levou a MXF. Depois a gente teve aqui o Zion Bertold, foi o grande campeão das 50 cilindradas. O Gar Michel venceu a MX Junior. O Caio Lopes foi o grande campeão da Nacional. O Bernard Burst venceu as 65 cilindradas. Se tiver alguma dúvida ou se quiser mais informações, vai no www.showradical.com. Já tá no ar a matéria completa com todos os vencedores e os resultados da prova de hoje. Fechou? Agradecer o ADS Productions por essa parceria. Todos os patrocinadores que estão aqui embaixo, aqui no vídeo. Essa galera apoiou demais o que o SR News aconteceu esse ano. Então, muito obrigado vocês de casa que assistem. E bora pro ano que vem, se Deus quiser. Valeu, um abraço.